Olá amantes da velocidade, mais um trabalho dirigido da Inline Produtora para a Copa Classic. Mais uma vez em nossos estúdios, Nilton Amaral e Marcos Mosqueta, finalizando esse belíssimo trabalho feito especificamente para a Copa Classic. Nilton Amaral, mais uma prova na carreira. Mais uma peleia reinida da Copa Classic, como sempre. Vamos acompanhar que essa prova tem muitos pegas legais em vários pelotões, como já tem sido de praxe. Já acompanhamos o Leovaldo largando lá do fundão porque não conseguiu classificar. E de carro novo ou pintura nova? Pintura nova. Pintura nova do Maverick. Depois do encostadinho em Guapore, que tu lembra lá na Arábia de Deus, ele repaginou o Maverick, agora está quase um GT original. Já pula na ponta o tradicional adversário do Maverick, o Opalão 43. Já do lado dele a Puma 73 do Moisés Rosenberg. E Fabiano Zanotto... De volta, quem está perguntando é o Marcelo Botizzo. Marcelo Botizzo. Zanotto é de chefe de equipe. Exatamente. Exatamente. De boa lembrança aqui. O Nilton Amaral. Galaxy Guáscar. É. Nascar dos Guáscar. Olha e na ponta o Rosenberg, hein? Rosenberg deu uma pulada. Rosenberg está aí com o motor feito pelo... Pelo Egon. Egon Herzfeld. Então... Tem referência. Está forte. Tem referência. Está forte. No Opalão, nessa primeira bateria, Nilton. No Opalão, nessa primeira bateria, o Ramiro Tissot. Ramiro Tissot. Olha só que bela imagem captada aqui na chegada da curva do laço, o contorno do laço. O Opala e o Landau no laço fechou, não passa mais ninguém, né? Não passa mais ninguém. Acabou. O Opalão do Roadvan e o Landau com o Marcelo Botizzo, que finalmente arrumaram um carro à altura do Botizzo, né? A altura ou do tamanho? É, do tamanho. Com conforto. Um carro confortável. Um grande piloto ou um piloto grande? É. Olha aqui o Ramiro Tissot. O Rosenberg é segundo. Boa disputa neste início de prova. Lembrando que o Leovaldo Petri largou lá de trás com o Mavericão, hein? Lá de trás. Não vamos falar muito, porque eu estou quase precisando de um Opala também, né? Para pequenininho eu não sirvo. Vem na terceira colocação. Boa briga, reeditando a briga. Nilton Amaral e Diego Mariette. Os mesmos de sempre. Pela quinta colocação. Aí está o Paulo Fontes com o carro com nova pintura. Nova pintura e um Fiatzinho preto que vem juntinho. É, do Tadeu Weinsweiler estreante na categoria. Olha, e já mostrando a cara, hein? Andando muito bem. Já mostrando a cara, aquele Fiatzinho preto. Olha que bonito. Olha que imagem. Olha que disputa. Belíssimo. Vem também na briga aqui o Fábio Micarroni. Vem o Fernando Lec. Olha. Rogério Franz. Rogério Franz. Que pelotão. Está bonito. Olha a beliscada fora da zebra. Balançadinha do Fuga do Paulo Fontes. Bela briga. Olha aí, olha a rodada. Bela briga e o nosso... A rodada do Sérgio Aguinhos com a Puma. Olha só. Ficou encoberto na dúvida. Foi acertado pelo Eric Postal, que com certeza nem sabia onde estava a Puma. Olha, literalmente. Ficou cego o piloto que vinha atrás. Foi muita fumaça mesmo. Olha só. Não se vê um carro ali, ô Leutão. É, voo cego total. Ele acabou batendo bem na altura da roda, no paralama do Puma. Agora, que fibra dura dessa Puma, porque ele continuou na prova. E o Chevette acabou com a adianteira. Olha só. Que fibra dura. Desolado o Eric Postal. É uma pena. É uma pena. Ainda bem o... Sempre a saúde. É, claro. Mas o prejuízo sempre te deixa chateado. O abandono da prova te deixa chateado. E o carro que eles vão ter que fazer é um novo. O monobloco não deu para recuperar. Safety car, infelizmente, a prova, a direção de prova foi obrigada. Muita vidro para limpar. Teve mancha de óleo na outra curva. Teve mancha de óleo lá de cima. Mancha de óleo do laço até o tala. Então, foi uma série de coisas. Retirar o vidro. Remover o Chevette. Então, foi... Demorou. Foi realmente... Acabou tendo umas 5 ou 6 voltas em safety car. Foi quase toda a prova em safety car. Moisés Rosenberg. Olha só, em cima dele o Ramiro Tissou. Na frenagem do laço. Olha que momento apertado. Veio tudo, Rosenberg. Olha só que momento apertado. Lá embaixo, acho que nem deu para ver ele. Porque a puma é tão baixinha. Barbaridade, Che, a gente poderia dizer. Vamos ver a prova do gaúcho aqui. Pega de gaúcho, Che. Olha aí, olha o outro pega ali. Barbaridade. Eu e o Franzo. Tu e o Franzinho roscados. E atrás de vocês o bicho vem pegando o bebê. O capô está abrindo a boca também ali. Rodada aqui. O Tala, o Ponte, dá uma rodadinha. Rodadinha. O cara atravessou da parte interna do Tala para a parte de fora. Está muito otimista aqui o Milton Amaral. Você não teve pega leve com a galera. Pimenta, Norkut e dos outros, você colhe ele, né, Milton? Olha a briga aqui. O Aguins que está na prova de novo. Só que ficou na mira ali da carreteira do rato. E tu continua enroscado com o Rogério França. Atrás do cabeludo. Está aqui o Tadeu, o Rodivan Manner e o Fábio Micarroni. E o Rodivan para cima do Tadeu. Quadriculada preta e branca. Vence Ramiro Tissot com a puma escondida no capô. Foi só uma volta em bandeira verde, depois do safety car. E aí houve um problema. Como o sol está contrário, muitos pilotos, inclusive eu, não vimos a bandeirada quadriculada preta e branca. Acabamos dando uma, duas ou até três voltas depois. E recebemos uma punição de desclassificação da bateria. Só que depois, posteriormente, a federação reverteu para 20 segundos, acrescido ao tempo dos pilotos. Então, só para explicar o que aconteceu. Porque na segunda bateria vai estar meio estranho ali o grid largado, né? Olha o estado que ficou o carro do postal. É, foi interessante, né? Aí está aí o panorama, ó. Acabou que o Rodivan largou na pole porque em função das desclassificações da primeira bateria. Mas não teve grid invertido. Não, não, não tem isso na bateria. Então o Rodivan foi vencedor da primeira bateria. Ele foi vencedor da primeira bateria. Olha aí. Com a desclassificação dos demais. E todo mundo jogando a carteira para fora, ele não precisou bater a carteira de ninguém. Esse outro Passat estreante aí, estreou na primeira etapa, estreou nesse ano, do Rodrigão Richard e do Emerson Trindade. O Passatinho 51, uma boa ideia. E mais uma dupla. Mais uma dupla. São jovens. São jovens. Olha aí. É impressionante. Isso é bonito de se ver a integração. Estreando no meu automobilismo. É, exatamente. Em categorias destinadas, aí a gente poderia dizer, a pilotos mais antigos e que a juventude acabou tomando conta. Olha o Leovaldo que já vem para variar atropelando todo mundo. É, e quem largou bem foi o Jorginho Flores, hein, ó. É, a Jorginho Flores, hein, ó. É, a Jorginho Flores. O maior arquivo do automobilismo moderno, a gente poderia dizer, nestes últimos 15 anos. A gente tem imagens fantásticas destes pilotos e de muitos que já partiram também, Nilton Amaral. É verdade. Então tem todo um trabalho, tem todo um envolvimento desta entidade, desta empresa que é a Inline Produtora. Com certeza. Eu dava um dedo para ter esse arquivo todo na minha casa. É, mas cada vez que tu vem aqui como convidado, tu sai com algum presente, né. Ah, com certeza. Eu gosto de vir aqui. Olha o rato, olha o rato, vai para a jardinagem de novo. Tocou o arado para a grama, hein. Olha o rato, depois o pessoal vai passar e plantar um milho aí. Olha só, rapaz. Replay da largada com o Leovaldo Petrino Mavericão. Vamos ver como não anda nada esse Mavericão. Olha que ele vem engolindo lá. Agora que ele bota a quarta marcha, já engoliu a metade do grid. Exatamente. Aí no mergulho da curva 1, tem que dar uma tirada de pé porque tem uma fusqueta no meio do caminho. Tá louco você andando lá. Olha ali, tem que esperar abrir o caminho para enfiar o pé. Agora ele enfia, olha. Com certeza. Olha o que vai. Impressionante como engole o circuito, hein. Da curva 1 para a curva 2, impressionante o Mavericão. Agora a curva 3. A gente vai ver na onboard dele que assim, ó, ele simplesmente está fazendo todo o circuito de quarta marcha, só está botando terceira no laço, para ver a força desse motor. Impressionante. A reação torque dessa Mavericão. Ele vem a entrada de reta em quarta marcha, ele sai da nova em quarta marcha, distracionando os pneus. Olha, isso é impressionante. O rompo desse carro é fantástico. É de arrepiar. É de arrepiar. Carro muito bem acertado. É, o pessoal de Voti lá trabalha muito bem, o Maicon e o Marcio, né, da Overboost da Metal Garage. É legal, o pessoal trabalha realmente muito bem. Tem que tirar o chapéu. Em Guaporé, o Maveric bateu, eles recuperaram em bateria curta, de uma para a outra, eles recuperaram e botaram o carro na pista sem parar a lama. É, eu me lembro, todo remendado. É, e outras equipes colaboraram também. Inclusive a equipe do Opala, que foi eles que se atrapalharam ali, né, os dois deram uma enroscadinha na curva 1 e se ajudaram, porque esse é o espírito da categoria. É, foi fantástico uma prova. A primeira etapa da Copa Classic 2012, no autódromo cerrando de Guaporé. Além da festa do final de semana, da velocidade, eu cheguei na cidade de Guaporé, talvez um pouquinho antes das 7 horas, fui no céu, olha só. A cabeça na frente da câmera está um espetáculo, eu sei. Na próxima eu vou mudar. É, a gente está doido aqui. Eu tenho o carro. Não, foi o erro aqui. Está aqui o nosso cinegrafista, editor Marcos Mosquet, está sumindo. Mas não tem problema. Não, mas o posicionamento da câmera é o problema, porque a câmera ficou muito posicionada para a esquerda e eu, nas curvas, eu acabo botando a cabeça mesmo, o cabeção fica na frente da câmera. É, esse que é o problema. Força G leva. Bem, não tem problema. Na próxima eu já vou arrumar, tá? Olha a briga de ponta. Chegou o Petri e chegou determinado. É, agora o bicho vai pegar. É, o Rodivan já sentiu a presença do Mavericão. Agora a briga ali é de bicho grande. Do Hélio de Titãs. É um 300, cavalo, um 400. Olha, e o Aguinski está de motociclista, hein? Está sem o para-brisa. Baixou a viseira, como é permitido pelo regulamento, né? É, olha só, hein? E seguiu na prova. Está pegando o ventinho no rosto o Sérgio Aguinski, piloto piadista de primeiro. Piadista. É, grande Sérgio Aguinski. Ou então, vamos dizer que é um protótipo. Olha, esse carro é fantástico. Esse carro é um Mini Cooper 1976, com motor original, motor 1.275 cilindradas, do Fernando Broch, outro estreante, estreou nessa prova com o carro. E onde é que ele buscou esse carro? Olha essa imagem, olha essa imagem, olha aqui. O Mini Cooper e a carreteira dividindo curva. E ele, o para-brisa do Aguinski saltou depois daquela batida e bateu na para-brisa dele e quebrou a para-brisa dele. Olha que sorte que ele teve, né? Mas ele também é um que está sem para-brisa. Fernando Broch. Fernando Broch. Fantástico. Onde é que o Fernando arrumou esse carro? Sabe alguma coisa, Leandro? Não, não sei. Não tenho ideia, mas é. Vamos procurar descobrir para na próxima a gente falar mais. É um espetáculo. Olha só, com um motor original de 1.270 cilindradas. Cabe no, como sempre, no porta-luva. Old boy, velho garoto. Cabe no porta-luva do Landau, né? Olha o Petri para o ataque. O Rodivand deu uma parte suja para ele. Tu quer, vai? Tu quer, vai, Leandro? É, tu quer, vai, Leandro? Tu quer, vai? Olha, isso aí é impressionante. Ficou fantástico. Esse carro ficou muito bonito. Ele era muito bonito antes e ficou bonito igual agora. É, o Rosenberg está assistindo de cabarote aquela briga ali. É, o Rosenberg está deixando o pessoal se definir ali e ver o que vai acontecer. Olha ali, ó. Tu e o Rogério Fran de golfe. Sempre engalfinhado. É. Mas foi muito legal esse pega que a gente fez. Foi fantástico. Olha, como eu digo, muito mais vale para mim, qual que seja a colocação, que chegar fazendo um pega desses do que chegar em primeira, segunda, terceiro sem disputar. Sem suar a camiseta. O fator é a diversão na prova, não é a colocação. Sem dúvida. É que ninguém é empreendedor profissional, a gente está ali para se divertir. Olha o Leovaldo Petri vai se embora. O alemão não é mole como o americão dele. O Rodivand resistiu, mas resistiu até um determinado momento. Ombordo. Vamos ver. De oito boca para cima. Botou por fora. Não quis saber antes da ponte ali, hein? Botou por fora e mergulha na curva. Um novo líder da prova. Um mavericão de Leovaldo Petri. Inclusive, eu estive falando com o filho do Rodivand, que me contou que o Rodivand disse que ele via, ele, atrás do Maverick, ele conseguia ver o pneu distracionando. Disse que era uma coisa fantástica de se ver. De camarote. De camarote. De tão forte que é o motor. Impressionante. Belas imagens captadas nesta segunda etapa do Campeonato Gaúcho Copa Classic. Marcelo Botizzo. Navegando, né? Navegando. Navegando com o Super Landau da Guáscar. E olha, o Zanon está prometendo vir com esse carro aí até o final do ano com 300 cavalos. Não sei o que mais. Vai virar 1,22. Meu Deus. Quero sair da frente. Deve pesar uns 1.300 quilos. Olha a briga. Aqui usando toda a pista dos dois. O Franz fecha a porta, fecha a janelinha, fecha, bota a cobrinha debaixo da porta e fecha até o olho mágico. Exatamente, Manu. Entendeu? Mas não passa nada. Olha o Franz. De novo, repetindo aqui no tala. O Nilton tenta, bota. Estamos de tudo que é lado. De tudo que é lado, mas o Franz fechou. Para bom entendedor, meia garrafa basta, né? Fechou até o olho mágico. Agora saindo da curva 9 mais forte, que era a chance de eu ultrapassar, né? Mas ele já te dá o lado de fora de novo, hein? Mas vamos ver. Vamos ver. Eu dei tudo. Foi corajoso. Bota por fora. Vai ganhando a colocação. Rodinha no ar. O nosso cinegrafista e piloto, o Nilton Amaral. Não, perdão. É o comentarista e piloto. É que eu faço tanta coisa que o perna tá confuso. Eu narro, eu edito, faço tudo. É um bombril esse cara que tá do meu lado. Faço site. Faço site. Fez orcute. É, fiz orcute do perna. No bom sentido, viu, pessoal? Isso, no bom sentido. É. Eu descobri que tinha uma comunidade. Essa comunidade havia sido feita por um fã. E esse fã é esse rapaz. Hoje é colega de trabalho. Hoje é colega de trabalho. Esse rapaz que tá aqui ao meu lado, Nilton Amaral. E quem descobriu tudo isso foi a minha filha lá nos Estados Unidos, a Tatiana. 2005. Que descobriu. Pai, tu tem uma comunidade aqui. E eu não acreditei. Já tinha uma galera. É, já tinha uma galera. Foi feita por Nilton Amaral. Aí eu procurei conhecer o Nilton. É. Me vim com o ingresso pras 12 horas. Pras 12 horas. Nunca mais vim. E dessa data em diante, nos tornamos aí bons amigos e hoje colegas aqui. Muito legal. É, de transmissão. Valeu, né, Nilton? Só valeu. Tamo junto. Tamo junto. Olha aí, hein. De novo a Decavia agora com o Teodoro Janus. Teodoro Janus. Teodoro Janus reassumiu o carro. O carro. Esse ano ele tá tocando. O Guri, filho dele, Gabriel, deve tá louco pra botar a mão nessa Decavia. Acho que tá segurando. Ô, Teodoro, vamos lançar a campanha. Teodoro, libera o Guri pra pilotar. É, dá uma bateria pra ele. O velho é fominha. Mas quer saber? O Guri diz que fez um treinos que tava virando lá. É por isso que o Teodoro... Barbaridade. É, eu acho que ele vai dar... Tava virando na casa de 1,28 que a Decavia aqui. É. Um tempo absurdo. O Gabriel Janus, garoto, filho do Teodoro, é um cartista. Cartista. É, olha só. O Rondivan Miller arregaçou as mangas. Achou um buraco em... Achou um buraco em cima do Petri, velho. O bicho tá pegando. É, ele fechou a porta pro nosso amigo. Agora inverteu. Agora inverteu. Agora é a vez do Nilton Amaral. Virei caça agora. Virou a caça do France. Jorge Flores. Não tive a mão. Jorge Krug. O Charasa, hein? É. Os dois Jorge. Os Jorge. O Fernando Lec. Fernando Lec. O doutor Paulo Fontes. O Fusquinha 14. É. Fominha Paulo Fontes. Fominha. Esse é Fominha. Eles iam andar também com o... Olha o... Fusca 31, só que deu problema. Então ficou pra próxima etapa. Equipe grande é isso, né? É. É, equipe grande é assim. E o Rodivan reassume o comando da prova, hein? O Leuvaldo Petri não deve estar acreditando. Olha aqui, rapaz. Ele é... O Franz é... O Franz é valente. Vem por fora, vem. Claro que também é que ela tem aquela pressão pra forçar o cara a errar, né? E a frenagem tá naquele lugar, como é que tu chama? Lá do Deus o Livre. Lá do Deus o Livre. Esse termo é fantástico. A frenagem na placa do 100, do 50, não. Passou do 100, passou do 50, foi pra lá do Deus o Livre. Vou mandar fazer uma plaquinha pra botar lá no autódromo. Petri dá o troco. Sim. Botando ele... Só que o Rodivan não é mole, hein? Ele, olha, ele vai lá na 2. Entra na 2. Olha, já que esse trecho fica tão pequenininho pra carros dessa potência, ele bota de novo. Exatamente. Um borde com o Leuvaldo Petri. Bater a carteira do Petri. É, mas é um pega... Bonito, épico. Fantástico. Mas eu vou te contar uma coisa, hein? Mesmo que o Leuvaldo tenha largado lá de trás, eu não imagino... Na cabeça do Leuvaldo eu não imaginava, ou acredito que ele não imaginava que a coisa fosse ser tão dura, hein? Achou a carne de pescoço. Achou. Carne de pescoço duro ainda. Duro. Não é qualquer pescoço. O Rodivan é um dedo destroncado na corrida do Petri, hein? É, vamos lembrar, né, que o Rodivan pilotava para a Verique na Turismo 5000. Sim, conhece. Na época do Sabiá. Exatamente. Sabe até mesmo os pontos do Maverique, onde ele faz por onde não faz. Olha essa briga. O Rosenberg não desistiu, continua no camarote, só que agora tem mais gente no camarote. Chegou o Ramiro Tissot. E saiu ali fedendo na nove, hein? Que... Olha, a briga fica mais bonita ainda. Olha a posição. Agora o Leuvaldo fechou a porta. É, fechou a porta. Não deixou de novo a brecha ali. É. O que obriga, por isso que está chegando o Opala 43, hein? É, acaba aproximando. Acaba aproximando. Ainda meio sozinho o Diego Mariante, né? Ficou sem tempo que disputar. Mas aqui a briga está pegando fogo. E é bom o Rosenberg se definir, hein? O Marcos Vogues está no Opala 43 agora. Marcos Vogues. E está bonito esse pega também, porque... Olha o tamanho dos carros aí. É, e outro detalhe, ô Nilton, que a gente não pode esquecer. Olha só a botada, hein? A mesma botada que esse Opala deu em ti, hein? É. Só que o Rosenberg agora fica por dentro, vão para oito e nove. Lá na nove eu acho que ele não me deu. Não se entrega a Moisés Rosenberg. Aqui o bicho pegando. Fabinho Micarroni, no Chevette, Jorginho, Flores da Fusqueta. Bicho pegando, meu. É. Não tem moleza aí. Não tem moleza, não. Aqui o rato, o botizo e o Teodoro Januz. Começando a pegar tráfego, né? Só que a ponta está chegando neles. Exatamente. A ponta está chegando neles. Fernando Lec abriu, Paulo Fontes abriu, já permitindo. E o Opala botou por dentro. Botou por dentro em cima do Rosenberg. É, quando se chega no tráfego aí, é assim, ó. É meio tudo pode acontecer. É, eu sei disso. A gente nunca sabe onde vai poder negociar uma ultrapassagem. A gente nunca sabe que nunca sabe mesmo, né, Nilton? Até porque a recomendação é sempre que o mais lento mantém o traçado. É. E tu te vira pra passar, porque é o mais rápido. Mas a gente nunca pode, às vezes, não prever, né? É, eu vou garantir uma coisa pra vocês. Aliás, é garantido. Tudo que o piloto não gosta, o piloto que vem na ponta, o que vem em segundo até pode apreciar um pouco. Mas quem vem na ponta não gosta, principalmente em últimas voltas, de ver um retardatário à sua frente. É ruim o negócio. É verdade. Entendeu? E se tem mais de um retardatário, se ainda tem um grupo de retardatários brigando, a coisa invariavelmente complica, né, Nilton? A gente sabe disso. Porque se tu chegar numa freada onde o retardatário já tá no traçado... No ponto, exatamente. É complicado. Vai entupir. Vai entupir. Vai entupir. Olha aqui, mais uma camera on board na curva 3. Aqui a força G traz o nosso piloto pra imagem. Olha só, rapaz, que embotado. Olha, ele ficou entupido. Olha o que eu falei. Olha lá o Franz. Lá foi o Franz. Tá aí, ó. Ficou entupido. Escolhi a parte de dentro, o Franz apostou por fora. Claro. Ficou na tua frente essa máquina, que é o Marcelo Botizo e o Landau da Guasca. Balançadinha de cabeça, lamentando pela minha rateada. Claro. Mas ali ficou difícil. Olha aí, na traseira do... Olha lá, olha pra onde foi o Cameludo. Olha só. O Cameludo Rogério Franz mergulha. Bateu a carteira do Nilton Amaral. Lance de mestre. Lance de mestre do Franz. É de tirar o chapéu essa aí. De tirar o chapéu. E só agora o Nilton consegue a ultrapassagem. Saiu do visual aqui, traseiro do Marcelo Botizo. Agora também mordendo os bens pra cima dele. Mordendo os bens. Esse é o termo. Como é bom, né? Olha aqui. Micarone com... Micarone fora. Abandonando a prova. Mas vinha numa briga bonita. Isso. Fabinho Micarone. Carro que era preparado pelo Ronaldo Nick. Que após falecimento está sendo preparado pelo Garavello. Que era parceiro do Nick. Do Ronaldo. Exato. Continua no clã dos Chevetes aí. Tá bom. É uma turma que gosta e conhece. Olha só. Esse cara não desiste, meu. Não, já fui. Esse cara não desiste, hein. Não, foi assim, ó. Foi da largada até a bandeirada. Não foi, foi... Esse foi um pega de absolutamente toda a bateria. Acho que foi a primeira vez. Porque sempre dá uma aliviada, não, mas não teve folga. Esse foi... E a bandeira azul comendo ali no posto da Curva 9. É, porque o troço tá feio. Petri, Muller, Rodivan Muller. Vai na mesma pegada. Ombord com o Leovaldo Petri, no Mavericão. E olha, falando em ombord, nós falamos... Olha ali, olha o que que eu vou ler. Olha só, rapaz. Tomou um banho. O que aconteceu? Estourou a mangueira. Estourou a mangueira. Devido ao estouro da mangueira, o Leovaldo acabou tendo que fazer um pit stop. Vamos ver um momento de novo, hein. Em câmera lenta. Bom, para mim, para aguentar a pressão do motor desse, nem as mangueiras aguentam. É, não é mole. Tem que botar as mangueiras de titânio aí para aguentar. Olha, rodou o Marcos Vox. É. Rodou e acabou, Rosenberg acabou indo embora. Não, tá lucrando. Ele vinha ali, né, assistindo de camarote, sabendo que não há briga daquelas, o Nilton. Tudo pode acontecer. Exatamente. Numa briga de casca grossa. De cara, você vê impressionado o erro. É. Muito mais provável. Muito mais possível, exatamente. É a praba. Olha, olha aqui, esses dois estão só na camiseta. Pega, tá muito bom. Olha só o Carlos Eugênio Leonardo. Ratão e Botizo. Ratão e Botizo. Botou por dentro o ratão. Eles ficaram meio chateados que chamaram o Landau de rolha. Dizem que era uma rolha que estava impedindo os outros de passar. Mas isso é maldade, não, Carlos? Isso é brincadeira. É brincadeira. É uma maldade saudável, né? É sacanear mesmo. Mas isso faz parte. Aliás, é o seguinte, isso faz parte desse mundo, né? E vamos on-board com o Nilton Amaral nas últimas voltas. Segunda etapa da Copa Classic 2012. O bicho pegando, que é tradicional nesta categoria do automobilismo gaúcho. Buscando o vácuo. Tá tentando ainda, no finalzinho de prova, Nilton. Vamos por fora. Não se entregamos até o fim, de jeito nenhum. É, te dá a parte de fora, hein? É, exatamente. Olha, olha só o visual do piloto. Tá aqui o Nilton. Sabe que o Fiat do Rogério França tá aqui à esquerda dele. Aí eles dividindo a curva 1, né? Aquilo que a gente tinha falado antes. Entre 2 ainda vai. Agora a curva 2. Dia 1 é complicado. Ainda tá na frente o França. É, o França se posiciona muito bem. Sabe se posicionar. Mas deixa uma portinha. Deixa a porta na 3. Só que fica por dentro pra frenagem do laço. A gente vai on-board. Levando vocês que curtem o automobilismo de competição pra dentro dos carros. No mais fantástico circuito do automobilismo no sul do Brasil. Consegui superar e cheguei na frente, na frente. Botou por fora na frenagem do laço. Ganha a colocação. Um prêmio pra quem não desiste, Nilton. É verdade, com certeza. Até porque a gente sabe que ali tem um cara que guia muito naquele país. Sem dúvida. Rondival Miller na ponta. É língua, Palão. Realmente, Marcos Mosqueta. Tá aqui o comentário do Marcos Mosqueta. Carro de época, né? Carro de época. Moisés Rosenberg com um carro muito bem acertado. Depois vem o Vogue. No Palão 43. Outro carro muito bonito. Diego Mariante. Passar de TS. O que tu acha, hein? Tá bonito. Rodinha no ar. Contorno lá. Curva 1. Aí vem o líder. Em direção à frenagem do laço. É, agora tá folgado, né? Tá folgado. Ganhou aquela merecida as férias. É. Do pega. É, isso pro piloto que vem na ponta, pro espetáculo não é bom. É. Mas pro cara que vem na ponta, não é. Tu respirar em determinado momento da prova é uma tranquilidade. Eu só respirei quando eu desci do carro aí, né? Saí do carro. Não acredito. Saí roxo. Saí roxo. Daí vem Vogue. O Tadeu fez boa estreia também. Baita prova que o Tadeu fez. Olha, tá de parabéns. Baita estreante. A gente tá prometendo aí. Mostrou a carinha. Um belo carro na categoria V com esse Fiatzinho. Mostrou a carinha. Também preparado pelo pessoal de Votir. Olha aí, hein? Os alemões de Votir. Os alemões são bons, tia. Olha. É, são bons. E promovem anualmente lá o arrancadão de aipim e mandioca. Chamam também o alemão da folha. Todo aquele pessoal lá. Um abraço pra turma de Votir. Desculpe a brincadeira. Aí vem Rodivan Müller com o apalão meia dúzia. Pra receber a quadriculada preta e branca. O abraço com a vitória para o apalão de Rodivan Müller. Passa comemorando. Já na mesma embala que Carlos Eugênio, Rato Leonardo, Moisés Rosenberg. É o segundo colocado. Leovaldo Petri é o terceiro. Olha que final. Não foi, não. Ele parou no boxe. Ele fez o pit stop e voou. Vox é terceiro. Depois Diego Mariante. Olha só. Um final de qualquer forma eletrizante. Belíssima prova. Belíssimo início de temporada. Nesta categoria que já é popular entre os aficionados do automobilismo gaúcho. Felizmente. Depois de muito trabalho nosso aí em cima da categoria em divulgação e tudo mais. Está dando resultado. Graças a Deus. Aí o troféu foi feito em homenagem ao Tibirissado. Ele faleceu no início do ano. A Rosane recebendo a nossa homenagem. Merecidíssima. Era um cara fantástico. Um dos caras que realmente merecem muito essa homenagem. É. Sem dúvida. E está de coração. Está de espírito. E vai estar sempre entre nós. Com certeza. Está aí Teodoro Janus e o Carlos Eugenio Leonardo. Olha que belo show destes fantásticos pilotos do nosso automobilismo. A gente mais uma vez agradece aqui. Enquanto acompanhamos aqui o pódio. Está aí o Lec. O Paulo Fontes. O Paulo Fontes. O Tadeu. O pódio na estreia. É. Sérgio Aguinski. Jorginho Flores. Jorge Krug. E o Jorge Krug. Categoria C. Bonita festa de novo, Nilton. Como sempre. Como sempre. Uma grande festa. E a gente ficou muito feliz por isso. Categoria FL1. Força Livre 1. Nilton Amaral. Moisés Rosenberg. E o nosso Diego Mariette. Diego Mariette. Aí o pódio. Mais uma vez agradecendo aqui ao Nilton Amaral por essa parceria. Muito obrigado. Até breve como sempre. É isso aí. A gente mais uma vez agradece o trabalho de toda a equipe da Inline Produtora. E agradece o carinho que a gente recebe de todos vocês da Copa Classic. Até o próximo. Se Deus quiser. Valeu. E agradece o carinho que a gente recebe de todos vocês. E agradece o carinho que a gente recebe de todos vocês.